Como assim você ainda não tem notícias do Álvares nem do Solares? Que tipo de chefe de polícia você pensa que é? Mas não é culpa minha. Esses dois sumiram no mundo e olha que todos os meus oficiais estão procurando. Até coloquei meus homens na estrada. Mas já era. É provável que esses dois estejam bem longe de Água Azul. Olha, eu comecei a investigar e a Marinha também nos encontrou. O que eu achei estranho é que durante duas semanas vigiamos a casa da família Mendonça. É verdade? Que estranho. Bom, pode ser que não tenha nada a ver com José Luís Álvares. Você me devolveu a vida. Imbecil. Vá embora. E não pense em voltar à minha casa. Foi um favor que eu fiz para Monserrat Mendonça. Os marinheiros continuam vigiando a casa? Que eu saiba, não. Então você... Vai fazer uma vigilância discreta. Escute bem. Quero muito que seus oficiais vigiem bem de perto. Repito, bem de perto a Monserrat Mendonça. Sim. Sim. Toda a Monserrat Mendonça. Tira a Monserrat. Não, não vá para ir presumir. A Monserrat. Legenda Adriana Zanotto